Vamos começar, tá? Hoje a gente tem que ver a última unidade da nossa aula, tá? Também a gente fecha assim, basicamente, pela nossa matéria. Hoje a gente vai ver as duas partes, a sessão 1 e a sessão 2, que é sobre cabelo. Então, a parte de shampoos, condutores e cremes. A sessão 3, que é a parte de desodorante, não vai dar tempo da gente vê-la presencialmente, tá? E semana que vem, temos outro feriado de terça-feira, né? É o terceiro feriado que nós temos, terça-feira. Vai ficar meio complicado. Senão, a gente não vai ter nossas aulas práticas, que a gente precisa ter. Então, o que eu vou fazer? Essa parte de desodorante, que eu já tenho ela gravada, eu vou separar e vou limpiar pra vocês, tá? Assim, vocês assistem fora do horário da aula. Depois, as próximas duas terças-feiras, eu acho que é dia 9 e 16, se eu não me engano, deixa eu conferir. Dia 9 e dia 16, nós vamos ter as aulas práticas, tá? Se é aquele mesmo processo, eu divido a turma em dois, vem uma e depois a outra, tá? E aí, a gente finaliza as nossas disciplinas. Depois da semana, do dia 20, no dia 21, são as provas das disciplinas operativas e depois nós temos a nossa prova, tá? A princípio, nossa prova vai ser online, tá? Se vier alguma mudança nesse meio tempo, eu aviso pra vocês, tá? Mas não vai ser semelhante à prova do primeiro de mês, tá? O mesmo esquema que nós tivemos. Então, vamos lá pra parte de cosméticos capilar, ou seja, vamos falar aí dos nossos cabelos, dos nossos mateixas. Vamos lá um pouco da estrutura desse cabelo e da sua importância, tá? Por muitos e muitos anos, o cabelo tem sido algo extremamente importante. Antigamente, ele tinha um papel biológico muito maior, tá? Que é onde a gente protegia só os atritos, radiação solar e aquecimento do corpo. Isso antigamente. Lembrando que a nossa cabeça é uma das principais partes do nosso corpo, é onde a gente perde valor, tá? Por isso que é a parte da gente mais quente que nós temos. Por isso que se a gente ficar perdido na neve, por exemplo, o primeiro lugar que nós temos que aquecer é a cabeça. Porque é o lugar que a gente mais perde calor. O cérebro, o funcionamento do cérebro é tão intenso, que a gente produz muito calor e perde muito calor. Então, antigamente, a gente tinha todas as bases servindo como cabelo, que ele protegia completamente nossa cabeça. Mas, hoje em dia, já nem tanto, né? Hoje em dia, a gente tem muito mais locais fechados. A gente tem aí diversas formas de proteção solar que nós tínhamos. Então, aí mudou um pouco a sua função. Hoje é muito mais a parte de adorno, autoimagem e autoestima, tá? Todo mundo sabe que quando acorda o cabelo meio, mais ou menos, parece que o dia passa o dia inteiro, mais ou menos, né? No final de contas, o cabelo é a moldura aí do nosso rosto. Então, existe cabelo pra todos os gostos, mas a gente sente essa diferença quando o cabelo tá bom e quando a gente acha que o cabelo não tá bom, tá? Então, a gente tem toda uma preocupação aí emocional e social. Aqui a gente leva muito em consideração a parte da palbice, né? Para os homens é algo extremamente aceitável ainda, a calbice, né? Que é um pouco mais aceita. Agora, a calbice em mulheres é um pouco mais difícil, né? É claro que, pra mulheres, o gene que representa a calbice é recessivo. Então, é muito difícil a gente encontrar mulheres completamente calmas, né? Igual a gente consegue encontrar em homens. Os homens, o gene que representa a calbice é dominante. Por isso, os homens ficam calvos muito mais fáceis. Mas, a gente tem aí mulheres com uma queda de cabelo extremo e um cabelo raro. E aí, a pessoa sente essa diferença. Então, essa preocupação emocional e social do cabelo, hoje em dia, é importantíssima. E falando aí de cabelo ao longo da nossa história, Temos aí na bíblia já falando do Sansão, onde eles dizem que a sua força é a dos cabelos, né? Então, a gente fala de cabelo em todos os locais que nós temos, tá? Ela é uma escura anexa ao nosso cabelo, na nossa pele. A gente já falou um pouco lá, quando a gente falou dos pelos. Pelos e cabelo tem uma escura muito parecida, tá? Ele é formado dos folículos policebáceos. Então, ele junto com as glândulas sebáceos. E a gente tem algumas divisões desse nosso folículo aí, tá? Primeiro, as células germinativas, que é uma das partes mais importantes. Elas são responsáveis pelo todo o nosso crescimento do cabelo. O que vai realmente formar o nosso cabelo. O queratinócitos, que são células epiteriais, que se invaginam da epiderme para a derme, formando então o nosso folículo. Os melanócitos, que vão dar a pigmentação do cabelo. A gente vai ver a diferença aí da e-melanina para a pél-melanina. É a diferença dos cabelos loiros, rubros, pastangos e pretos. As lombas sebáceos, que estão ali anexas aos nossos cabelos e aos nossos pelos de forma geral, tá? Ela que é responsável pelo brilho do cabelo. Também pela oleosidade que nós temos, tá? A gente tem que manter ela de uma certa forma. E uma curiosidade, em 100 dias, ou seja, 3 meses e meio, mais ou menos, a gente produz cerca de 30 gramas de sebo pelo todo o nosso corpo, tá? É bastante. Me sai quase 10 gramas por mês, tá? Uma quantidade razoável que a gente produz ao longo do mês. Temos as glândulas sudoripas, que elas não são diretamente ligadas ao nosso folículo, mas vai estar sempre ali por perto. Ele vai ajudar a manter o PH do cabelo. Então, ele regula essa nossa questão. Temos o nosso músculo eletor do pelo, que é o que vai ser responsável pelos nossos arrepios, tá? Esses arrepios que pode ter aí tanto fundo fisiológico, por exemplo, o nosso frio, ou simplesmente emocional. Então, nós temos os nossos folículos, o nosso músculo eletor do pelo. E os nossos fáceis sanguinhos que vão trazer o oxigênio ali para os nossos pelos. Então, aqui tem um esquema do nosso, nosso folículo capilar aqui. Então, aqui é o folículo por si só. O nosso pelo, tá aqui. Epidermia, imaginação, que a gente comentou. O ângulo sebáceas, tá aqui junto. E do lado do nosso músculo, nós temos, do lado do nosso pelo aqui, nosso músculo eletor, tá? Quando ele tá relaxado, a gente fica com a pele com o pelo aqui normal, relaxado. Só que quando esse músculo se contrai por algum motivo, o nosso pelo, ele puxa aqui e ele fica arrepiado, tá? Então, é um músculo que nós temos ali que vai ajudar nesse controle estar arrepiado ou não, tá? A gente tem o nosso fúlico capilar aqui. Só para a gente ter uma noção, no couro cabeludo médio, a gente tem 100 mil fúlicos capilares. Ou seja, 100 mil fios de cabelo que nós temos no nosso couro cabeludo. É claro que isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Essa é uma média, né? Quem tem menos cabelo, quem tem mais. Quem tem cabelo mais grosso, vai aparentar mais cabelo. Tudo isso vai diferenciar aí. Um pouco aí do processo de formação do nosso folículo e depois o processo de formação do nosso cabelo, tá? A gente começa esse processo. É onde a nossa epiderme, ela vai se afundando em direção a derme. Aqui só foi em vaginamento, tá? Formando um canal. Esse canal é onde que vai surgir aí o nosso folículo. É uma pele não desenvolvida, sem folículo. É que ele começa a formação do nosso folículo piloso. Conforme eu tenho a formação do nosso canal, do nosso folículo piloso, eu começo já a formação das glândulas sebáceas. Então, começa essas curvilhas aqui, essas protuberâncias, como é chamado, são as nossas glândulas sebáceas. Por isso que tem sempre essa relação. Aonde tem pelos, tem glândulas sebáceas. Por isso que, por exemplo, mão, palma na mão e sola do pé, a gente não tem nem pelos e nem glândulas sebáceas, né? De fato, tem essa relação aí sempre direta, tá? Continuando aqui, junto com a glândula sebácea. Eu já tenho a formação do nosso músculo heretor, tá? E aí, começando a formação do nosso pelo aqui, nosso germe, do nosso pelo, tá? E assim, eu vou aparecer então a papila do nosso pelo e ele vai começar a crescer. Então, nós temos aqui o fio do nosso cabelo ou do do cabelo ou do pelo sendo formado aqui. A diferença é o quanto não cresce em relação ao ovo, tá? Então, eu tenho a papila dérmica, que é aqui embaixo, onde eu vou ter principalmente nossas células germinativas. Elas estão relacionadas diretamente à nossa corrente sanguínea, a nossa matriz capilar. E aqui a gente vê o nosso pelo por si só, tá? Temos a nossa bainha radicular interna, parte interna que envolve o eixo do cabelo. E aí, eu vou ter a presença aqui. Chegando das sebáceas, como a gente já falou, e do músculo heretor. Então, tudo isso eu tenho pra cada um do nosso fio de cabelo. Eu ia dar lá. Num couro cabeludo, a gente tem em torno de 100 mil fios, né? Então, a gente precisa de 100 mil vezes na nossa cabeça. É um pra cada fio. E agora, eu vou entender qual que é a composição de um fio de cabelo. A gente divide ele, basicamente, em três partes. A medula, que é a parte interna. O córtex, que é o recheio do nosso cabelo. E a cutícula, que é a parte externa. Então, o que é cada um deles? A medula é a região central. É o eixo papilar que nós temos do nosso fio de cabelo, tá? Tem de duas a cinco células. Aí, uma do ladinho e do outro. Anucleadas. E eu só vou ter medula em fios grossos, tá? E aí, a gente tá presente nesses fios grossos. Quais são esses fios grossos? Aqueles fios mais escuros. E mais grossos mesmo. Por exemplo, os fios de barba. Eu tenho a nossa medula. Aqueles cabelos que são extremamente grossos. Por exemplo, cabelos orientais. Tendem a tendência a ser um pouco mais grossos. Eu tenho uma medula mais pronunciada. E já cabelos noiros, essa medula é incomum na gente se encontrar. Eu tenho um problema um pouco mais, não meio que mais fino. E um pouco mais frágico. Então, a gente tem essa diferenciação aí. O próximo que nós temos. Seguindo aqui a medula, nós temos o nosso córtex, tá? Que é a maior parte do nosso cabelo. Ele que vai dar o recheio do nosso cabelo. Aqui que eu vou ter a nossa melanina. Que é a nossa coloração do cabelo, principalmente. Tá? E é uma das principais cabelos. Um dos cabelos mais importantes. Que nós temos ela. Que vai dar a elasticidade. A flexibilidade. E facilmente todo o corpo do nosso cabelo. Quando a gente tem aquele cabelo que está muito fino. Muito quebradiço. Com certeza a pessoa já perdeu o córtex desse cabelo. Tá? Quando você faz muita química. A gente vai sentindo a perta desse córtex saindo. Tá? Então, cerca de 75% do fio de cabelo é composto pelo córtex. Tá? Que ela nada mais é do que a cutícula por fora e a parte dentro. Tá? Aonde essa parte dentro é composto por ligações cruzadas de cisteína e células duras. Tá? Cada célula do córtex forma tudo. Ou seja, uma linha comprimento de 50 a 100 micrômetros de comprimento. Então elas são meio compridas. Tá? Seguindo a parte principal córtex. Nós vemos a cutícula. Porque toda essa parte externa é que vai proteger o nosso fio de cabelo. Tá? Elas são camadas proteicas de queratina sobrepostas. Então são várias camadinhas que eu tenho de cutícula. Elas são transparentes. E a gente tem que pensar como se fosse uma escama de peixe. Ela vai proteger aí o nosso fio. Tá? Ela tem uma espessura muito pequena. 0,5 micrômetros. Só que são várias camadas de 0,5. Tá? Cadê? Então aqui ó. Ela é o exemplo que nós temos. Eu tenho várias camadas de espessura fininha que vai proteger o nosso fio. É ela que vai impedir que eu tenha tanto dano nos nossos cabelos. Quando eu trabalho com coloração, loções, relaxamento, forma tente, progressivas. Tudo que nós temos aí. Só que com o tempo a gente conseguiu borlar essa nossa cutícula aí. Por que? A gente descobriu que PHs altos e altas temperaturas eu tenho abertura dessa cutícula. Se eu tenho abertura dessa cutícula eu vou chegar até o córtex. E aí que a gente consegue mudar a estrutura do nosso cabelo. Tá? Falando aqui em altas temperaturas e alto PH. Não lembra bastante o procedimento de progressiva para quem já fez? Tá? Onde a gente passa um produto que vai ser um produto com alto valor de PH. Ali conforma o presente. E a gente passa a chapinha por cima. Ou seja, altas temperaturas. Então a gente abre essa cutícula. Para que a gente chegue no córtex do cabelo. E a gente vai ver depois as ligações que eu tenho ali. A gente vai mudar as ligações químicas ali de dentro do nosso córtex. Para ter o cabelo mudado. De liso, de enrolado, de angulado. O que eu tiver para cabelos lisos. Tá? Da forma que a gente quer. A gente começa a entender todo esse processo aí de progressiva que nós temos. Além da nossa, é, cutícula. Ela é coberta por uma camada monocular. Ou seja, uma camada única. De ácido 18-metil e cosenoico. Tá? Que é esse 18-MEA. Também chamada de camada F. Tá? Ela é responsável por dar no cabelo essa característica hidrofóbica. Por isso que, de início, quando ele sempre molha o cabelo. Coloca lá embaixo da água. Sempre, pra nada. O cabelo demora um pouco pra ser molhado. Porque eu tenho essa camada, essa camada F aqui. Se eu já fiz muito química. Muita coisa no cabelo. E eu perdi essa camada. Vocês vão ver a diferença aí. No cabelo que tá necessitando cuidado especial. Eu vejo que vocês já viram na. Em redes sociais aí. Aquela coisa que falam. Pra saber se o seu cabelo precisa de hidratação, hidratação. Ou reconstrução. Pega um tipo de cabelo. E coloca num copo de água. Certo? Se ele boiar é uma coisa. Se fica no meio é outra. Venha aí nas redes sociais. Manda mais aí o que a gente vai ver. O quanto desse ácido a gente vai ter. Quanto mais proteína que tiver nosso cabelo. Menos água ele vai entrar. Mais boiando ele vai ficar. Agora se eu. Não tenho esse ácido. Estou com as cutículas abertas. Todo quarto comprometido. Ele vai absorver água. Ele vai afundar. Então nada mais é do que a gente ver. O quão comprometido tá. O nosso cabelo ali. Tá? É. O nosso cabelo. Ele é composto basicamente. 91% de cadeias. Proteínas. Nós temos. Tem basicamente. Proteínas. Que vem. Conectadas entre si. E eu vou ter aqui presente. Nossos 20 aminoácidos. Essenciais. Vem lá de bioquímica. Aminoácidos essenciais. E aqueles que eu preciso. Ingerir. Tá? Diariamente. Então não adianta. Eu querer. Ter um cabelo lindo. Maravilhoso. Querer. Pagar tudo quanto é. Procedimento. Que a gente não. Come direito. Tá? Aqueles complexos. Ah. Vê que seu cabelo. É bonito. Compreendidos. Nada mais é do que. São esses aminoácidos. Essenciais. Que a gente precisaria. Tá? Que os outros. A gente produz. Então não é esse. Que a gente precisa. Pra ter um cabelo bonito. Aí da raiz. É claro. Né? O nosso fortex. Tá? Que vai dar estrutura. Do nosso cabelo. Eu tenho. Como eu disse. Proteínas. E as proteínas. Se ligam. Uma. Nas outras. Camadas. Laterais. Que nós temos. Que vai dar estrutura. Do nosso cabelo. E tem. Mais ou menos. Quatro tipos. De interações. Que eu posso ter. Dos nossos. Interações. Intramoleculares. Que é. Ponte hidrogênico. Forte. As interações. Hidrofóbicas. Ponte de sulfeto. E as interações. Iônicas. Por exemplo. Meu cabelo. Que ele é. Enrolado. Cabelos. Enrolados. Eu tenho. Uma quantidade. De ponte de sulfeto. Muito maior. De quem tem. Cabelo liso. Natural. Comparando. Os naturais. E os. Progressivos. E tudo mais. Então. Eu tenho. Essa diferença. Então. Um cabelo. De uma certa. Estrutura. Era diferente. A sequência. De proteínas. Do que. O outro. É isso. Que vai. Fazer. A diferença. Então. Um cabelo. Tá cheado. Por exemplo. Eu tenho. Uma alta quantidade. De sulfeto. Ele vai. Fazendo. Esses. Ponte de sulfeto. Entre as proteínas. Fazendo. Com que. Esse cabelo. Se. Enrole. Tá. Então. Essa forma. Ele vai. Fazendo. Essa curvatura. Ali. Nas. Proteínas. Se. Se. Eu. Quero. Por exemplo. Ter o cabelo. Enrolado. Com suportinho. Acorde. Um belo dia. Resolve. Que. Que. Eu vou fazer. Eu vou dar um jeito. De. Quebrar. Essas. As. Ponte de sulfeto. Uma vez. Eu. Quebrar. Ela. Nos. Cabelo. Fica. Reto. Então. Como. Acontece. Aqui. Eu. Tenho. Uma sequência. De ponto de sulfeto. Que deixa. Todo. Nosso. Cabelo. Enroladinho. Aí. Eu vou aplicar. Um agente. Redutor. Que é. Que nós. Temos. Inicialmente. Esse agente. Redutor. De abrir. As cutículas. Porque. Tem um pH alto. Normalmente. Temperaturas. Ali. Ele vai. Quebrar. Essas. Ligações. De sulfeto. Tá. Aí. Eu. Colocar. Nosso. Cabelo. Do jeito. Que eu. Fizer. Quando. Faz. Aquela. Progressiva. Tem. Que. Deixar. O cabelo. Bem. Lisinho. Bem. Chapadinho. Ali. Do jeito. Que. Ficar. Eu. Refazer. Essas. Nossas. Ligações. De sulfeto. Da nova forma. Então. Deixei. Eu. Quero. Deixar. O cabelo. Ele. Ficou. Com. Algumas. Ligações. De sulfeto. Desfeito. Desfeito. Passamos. O antioxidante. De novo. Ele. Vai fazer. Essas. Ligações. De sulfeto. Só que. Tortas. Seguindo. Como. Deixei. O cabelo. Aqui. Anteriormente. É. Basicamente. Assim. Que. Vai ter. Uma progressiva. É. A gente. Quebrando. As ligações. De sulfeto. Principalmente. E. Reorganizando. Elas. Como. A gente. Tá. Quais. São. Grandes. Problemas. É. Fazer. Isso. De forma. Indiscriminada. É. Juntar. Isso. Com. Outras. Cínicas. Porque. Eu. Mudando. As proteínas. Aqui. Nesse processo. Que. É. Lindo. Sensíveis. E. Por que. Que. Às vezes. A gente. Faz. Progressiva. Esse. Adicionou. Nossa. Nem. Quebra. Meu. Cabelo. Mais. Grosso. Mais. Bonito. Não sei. O que. Nada. Mais. É. Porque. Quando. A gente. Faz. Essas. Ligações. De surfeitos. Elas. Não. Pequenininhas. Elas. Ficam. Maiores. Por isso. Que. A gente. Tem. A impressão. De que. O cabelo. Ficou. Mais. Mais. Grosso. Mais. Encorpado. Porque. A progressiva. Nem. Estragou. Cabelo. Né. Super. Boa. Não. Mais. É. Do que. O tipo. De ligação. Que. Temos. Vai. Tendência. Em. Inchar. Esses. Fios. De cabelo. Mesmo. Devido. A. Formação. Dessas. Ligações. Cruzadas. Aqui. Tá. Vemos. Para os tipos. De cabelo. Que nós. Temos. Dois. Tipos. De cabelo. Os cabelos. Velo. E os cabelos. Terminais. Tá. O cabelo. Velo. É. Aquele. Que não. Apresenta. Medulo. Ou seja. Aquele cabelo. Mais fino. Mais. Curto. Tá. Presenta. Algumas. Regiões. Principais. Do corpo. Como. Teste. Pálpebra. Escalco. Calco. Aqui. As mulheres. Esse. Tipo. De cabelo. Mais. 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 Para os homens. Ele. Muito. O que a gente chama. De cabelo. Terminal. Que é o cabelo. Mais. Grosso. Mais. Pigmentar. Aquele. Que vai. Apresentar. A nossa. Medula. A gente. A gente. Tem. Outras. Duas. Classificações. Que são. Cabelos. Cabelos. Terminais. Primários. E os. Secundários. Os. Dois. Eu. Botei. Na sobrancelhas. Cílios. Só que. O primário. Da puberdade. O secundário. Após. A puberdade. Tá. Para. Quando a gente. Tem. Calvície. Eu. Não. Vou ter. A formação. De. É. Consequentemente. Em vez. De eu. Ter. A produção. De cabelo. Terminal. Eu. Vou ter. A produção. De cabelo. Do tipo. Velos. Tá. Então. É. Mudada. Aí. O tipo. De. Produção. As. As. Comentemente. A produção. Na verdade. Ele vai. Após. Ele vai. Na verdade. Ele tem. Aquela coisa. Que parece. Uma. Pelujinho. Em alguns casos. Quando ele tem. Cabelo. Bem branquinho. Bem. Tem. Um cabelo. É. É raro. É. 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 uns folículos, são poucos que ele forma esse cabelo sem medula nele, tem o cabelo bem raio. O símbolo de crescimento do cabelo se assemelha aos do pelo, que a gente já viu anteriormente, então eu vou dar uma passadinha aqui rápida, e aí nós temos a fase anágena, catágena estelógena, a fase anágena é a fase de formação e crescimento do cabelo, tá, a gente cresce mais ou menos entre meio e um centímetro de cabelo por mês, tá, a gente tá basicamente sempre crescendo, nessa fase eu vou ter a formação de novas células, consequentemente a duplicação e formação aí de novas proteínas, e esse processo aí ele dura de 3 a 5 anos, tá, é o processo mais acentuado que nós temos, então basicamente a grande maioria do tempo a gente vive em fase anágena, quando cessa esse processo de fase anágena, quando ele chegou no máximo de crescimento que a gente tem, aí a gente vai pra fase catágena, que é quando a gente tem o repouso, ou seja, não tem a formação de células germinativas, ou seja, não tem a produção de cabelo, ela dura em média até 3 semanas, é um processo rápido, aonde esse fio de cabelo ele pode reduzir até um terço do seu tamanho, então ele vai encolhendo esse fio, o pulgo ele vai desaparecendo, por isso a gente encolhe, e aí então, o fio já era, e já era mesmo, porque a gente vem numa fase telógena, o que que é essa fase telógena? É o que é na hora do cabelo, é onde vai fazer a queda daquele fio de cabelo. Essa fase da telógena dura o médio de 3 meses, poderia até durar mais, porque tem alguns casos, o fio ele não vai se soltar da papila, aí ele vai esperar vir o próximo fio e empurrar ele, tá? E assim, inicia todo o processo novamente. De forma geral, 90% dos nossos fios de cabelo, eles estão na fase anágena, o maior dos cabelos estão crescendo, 1% só está na fase catágena, ela está uma estabilizada, e 9% está na fase telógena. Então a gente não está ao mesmo tempo em todas as fases, senão de repente a gente crescia os cabelos no 3, 5 anos, de repente parado e caia tudo. Então cada fio, caia período. É normal a gente ter quebra de cabelo, né? Uma queda normal, não é nada extrema. Então faz parte aí do ciclo do cabelo. Mulheres cresce o cabelo um pouco mais do que os homens. A gente tem cerca de 0,36 milímetros de cabelo crescendo por dia, enquanto os homens temos essa vantagem aí de o cabelo crescer mais. Então aqui são as nossas fases, né? Então o crescimento do cabelo, aí ele cessa o nosso burro e ele separa aqui pra queda do nosso cabelo, é fase telógena. Acabou a fase telógena, começa tudo de novo com um novo burro e um novo fio que irá se formar. Outra forma de classificar o nosso fio de cabelo é a segunda coloração, né? E a pigmentação é dada por dois tipos. Pela eumelanina e pela felmelanina. A presença que a gente vai ter eum ou felmelanina vai depender aí da nossa herança genética, tá? Mesma forma como o fio de proteínas que eu vou ter, se a cabelo é linda, se eu vou lá, se eu vou lá, tudo isso é herança genética. Então o que eu tenho de diferença? A eumelanina, ela é mais escura e maiores, enquanto a felmelanina, ela é muito mais clara. Então a eumelanina, eu vou encontrar normalmente em cabelos castanhos ou pretos. Enquanto a felmelanina, eu vou encontrar em cabelos loiros ou ruivos, tá? Aqui pra nós é difícil a gente tomar cabelo ruivo natural, tá? Existe aí uma relação genética de que o ruivo foi um erro de DNA e que todas as pessoas ruivas derivam do mesmo ancestral em comum, tá? Então a mudança genética formou o primeiro ruivo e depois daquele ruivo, todos os descendentes deles nasceram ruivos. Ou seja, todo mundo que é ruivo natural, existe um certo quarentena aí de milhares, milhares de anos, tá? Mas existe essa relação, todos eles descendem de um único ancestral em comum, tá? Só por curiosidade. Então como eu falei, os tons marrons ou pretos é a eumelanina, o loiro é o maiolado e o vermelho é a felmelanina. E claro, nosso cabelo vai relacionar aí com as duas, eu posso ter a mistura da eumelanina e da felmelanina, dependendo dos tons que nós tivermos, tá? Essas melaninas eu vou encontrar sempre no córtex, que é onde vai usar a coloração do cabelo. Se eu tenho um cabelo, por exemplo, castanho igual o meu e eu quero ficar loira, como eu fiz no passado já, o que a gente faz? Água oxigenada, né? E pós colorante lá a gente fica loira. Por que? A gente vai pegar essa melanina aqui e oxidar ela, quebrar essas melaninas, tá? Por isso que a gente deixa o cabelo que era escuro, cabelo claro, tá? Só que pra acontecer isso a gente tem que seguir aquele mesmo processo. Abrir as cutículas pra que a gente chegue no nosso córtex. Não é um processo externo, tá? Aí a gente tirou a floração, tirou a melanina e na hora da gente passar a tintura, a gente passa ali, dependendo do tipo de tintura, né? Se eu tiver trabalhando com uma tintura permanente, a gente tem que passar na parte de córtex, chegando o mais profundo possível, que é aquela que demora, que vai sair quando vai crescendo o cabelo. E as tinturas semi-permanentes, que são aquelas que ficam mais superficiais no córtex ou apenas só na cutícula, tá? Então são os tipos aí de tintura que nós temos. Por exemplo, as tinturas semi-permanentes, aquelas que não possuem amônia, por exemplo. A amônia vai ser uma das principais responsáveis em aumentar o pH do nosso cabelo, abrindo a sua cutícula. Aí eu poderia ter uma coloração permanente. Se eu não tenho amônia, ele vai ficar só na camada mais externa. Por isso que naquelas colorações semi-permanentes, no que vai lavando, vai saindo toda a coloração que nós temos, tá? É, a quantidade desse pigmento aqui de amônia e fia-melanina é diferente, segundo cada pessoa, tá? É, por exemplo, os atos descendentes e quem tem cabelos castanhos salvesianos. Os dois tem o mesmo tipo de melanina. O que vai diferenciar? Nos atos descendentes eu tenho glândulas maiores, enquanto nos outros eu tenho glândulas menores, tá? Eu não consigo diferenciar aí as colorações, além do tipo de cor de melanina, pela quantidade desses planos eu tenho a noite. Conforme a gente vai ficando velha, a produção de melanina vai ficar cada vez menor. E aí vem o nosso cabelo de cor natural, que é o nosso cabelinho branco, quando a gente não tem a pigmentação. Então, a gente tem aqui o cabelinho branco. É, a nossa, a densidade do nosso cabelo. A gente pode medir quantos fios de cabelo por centímetro quadrado o nosso cabelo que a gente tem. Uma média que a gente tem é de 2.2 kg de cabelo por cada centímetro. Pega a regra, mede um centímetro, mede outro e conta quantos fios de cabelo tem dentro desse quadrado aí, tá? Quando a gente tem cabelos furgos, essa quantidade é menor e pra loiros ela é maior. Então, no loiro normalmente a gente tem cabelos mais finos, só que uma quantidade, uma densidade de cabelo maior pra condensar uma coisa da outra, tá? Outra coisa que a gente pode classificar o nosso cabelo é quanto ao diâmetro. Eu posso ter cabelos finos, médios ou grosso. Também tem relação a nossa descendência. Então, só pra gente ter uma noção aqui dos tipos de cabelo que nós temos. Então, nós temos uns loiros lisos. Eu tenho com madeira mais arredondada. Os loiros encaracolados que eles são mais achatados. Então, os loiros aqui, eu vou ter muito mais a presença da felmelanina e esses pontinhos amarelos. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Um monte de pontinho amarelo. Não sei se dá pra ver. Tem um monte de pontinho amarelo. Eu tenho mais felmelanina e poucos pontos cinzas. Eu tenho menos helmelanina. Serve a mesma coisa aqui, só que encaracolado. Ele é um fio mais achatado. Devido as suas ligações que nós temos ali. Nos cabelos pretos e castanhos. Tanto no liso quanto no enrolado. Eu só vou ter a presença de helmelanina. Ah, não tenho a presença de felmelanina. E nos cabelos grisalhos, eu não tenho nenhuma desses tipos de melanina. Lembrando que o cabelo enrolado, apacheado e aquele é sempre mais achatado. E enquanto o cabelo liso, ele tem a estrutura mais arredondada. Temos também a porosidade do nosso cabelo. Como eu comentei daquela técnica lá de pôr o cabelo no copo com água. Então quando tem uma porosidade em baixo do nosso cabelo. São as nossas cutículas que estão sempre fechadas. Então o nosso cabelo, ele tem baixa capacidade de receber água ou qualquer outro produto. Então isso é um problema muitas vezes. Eu tenho o cabelo danificado para tratar essa cutícula fechada. Então a gente precisaria abrir essa cutícula para tratar ele. A porosidade média. Quando o bravo não diz, ela é média. As cutículas estão entre abertas. Então eu já consigo receber água e produtos. E a porosidade do tipo álcool. Eu tenho aquela cutícula extremamente aberta. Onde eu posso receber água e produtos. Só que eu também tenho a chance de perder água e produto. E normalmente eu tenho cabelos aqui ressecados. Os nossos shampoos. Agora a gente vai entrar na classificação dos nossos shampoos. E parte de limpeza. Depois a gente vai entrar na parte de condicionamento. Quando a gente fala de shampoo. Qual que é a grande questão? O shampoo daqui para higienizar o couro e os fios cabeludos. Tá? Fio de cabelo. Tanto em ações químicas ou físicas. Tá? O que vai fazer com que vem essa limpeza? Os nossos tensulativos. Já falamos muito de tensulativos. Vamos falar mais um pouquinho. Mas eu vou passar um pouco mais rápido. Tá? A ação física quando a gente fala de shampoo. Eu estou falando aqui na lavagem do espalhamento dessa sujeira. Então quando a gente coloca o shampoo. Ao espalhar esse shampoo a gente já ajuda a retirar a nossa sujeira. Tá? E além dos tensulativos que é a principal classe de limpeza aqui. Nos shampoos eu vou ter também a presença. Dispersões, estimuladores, pH, conservantes. Agentes engorburantes. Estabilizantes e aditivos para cabelo. O que a gente já viu entre a maioria das formulações. O que eu preciso para ter um bom shampoo? É claro que a primeira coisa é atingir as expectativas do consumidor. E hoje em dia o que que mantém o produto é o consumidor agradar a ele. Temos é o fato de limpar bem. Esfumar que eu já comentei com vocês. Que a gente poderia ter pensuativos. Que eu limpar muito bem as coisas. Só que não faz espuma. E no Brasil mais do que em qualquer lugar. Os principais. Se não fazer espuma a gente acha que não limbo. Né? É claro isso. Então a gente tem que procurar aqui. Espuma na nossa forma. Ter fácil aplicação e enxado. Possuir perfume agradável. Com boa expansão e fixação. A gente sempre gosta de cabelinhos cheirosos. Ser suave, não tóxico e não irritante. Ser estável durante o período de validade. É claro. E ter um bom período de validade. Ser bom sapacidade conservante também. Ter relação aqui. É um bom prazo de validade. E ter e ser econômico. Em termos de preço e durabilidade. É difícil a gente desagarrar tudo isso. Mas a gente consegue gravar boa parte. Principalmente atingir as expectativas do consumidor. São algumas das composições básicas que eu tenho em um shampoo. A base da nossa formação. São os nossos pensuativos. Como a gente vai ver ali. Eles são responsáveis pela nossa limpeza. Além das bases que são nossos pensuativos. Eu posso ter outros. Como os anionicos. Que é o principal valentário. Para limpeza. E os secundários. Que são aqueles que vão ter. Boa espuma. Boa viscosidade. Que vai dar uma ótima característica. A esse nosso shampoo. Além de aditivos expressantes. Relatórios de irritação. A gente condicionante. E outros aditivos. Alguns auxiliares. Como antioxidantes. Ascelulantes. Expressantes. Sequestantes. E além de alguns outros aditivos. Como cor. Fragrância. Tudo isso a gente pode colocar dentro. De um shampoo. Shampoo. Essa figurinha. A gente que já viu. Em outros. Em outros momentos. Aí. Da nossa aula. Quando a gente falou. Do nosso sensuativo. Não lembrem lá. Do que foi adquirido. Um sensuativo. Eu tenho uma cadeia. Hidrofílica. Uma cabeça. Hidrofílica. Dependendo do tipo de cabeça. Que nós temos. Ele vai ter uma classificação. Dos sensuativos. Os cationicos. São muito comuns. Os não iônicos. Menos. Aniônicos. Os anfóticos. O mais comum. Aniônicos. De todos. Tá. Algumas propriedades. Que nós temos. Eles possuem capacidade. Despeçamento. Em solução. Molhamento. Das nossas fibras de cabelo. Formação. De espuma. E. Emulsiona. Óleos. Que a gente. Comentou anteriormente. As propriedades. Que eu comentei. A cabeça. Polar. E a cagfalva. Apolar. Então. Eu consigo ligar. Em óleos. E água. Despeçada. Os sabões. Que eram utilizados. Antigamente. Até 1940. Nada mais real. Que era o site. Potássio. Tá. E aí. Depois. De 1950. Foram substituídos. Os sabões. Pelos deterrentes. São os pensuativos. Que nós temos hoje. Hoje, dentro da nossa detergência, como que funciona a remoção dessas sujeiras, né? Então, eu tenho aqui um fio de cabelo ligado a nossas, aí ela tem a nossa sujeira, ligado ao nosso fio de cabelo. O que que vai ter? Conforme eu vou colocar o nosso shampoo, eu vou adicionar nossas moléculas de tenso ativo. E aí, essas moléculas tenso ativos, além de ligar o cabelo, se liga a nossa sujeira. A nossa sujeira vai tentar se fechar numa bolinha, pra se manter ligada aqui, certo? Pra ter a maior tensão possível, até que ela saia no cabelo. Então, ele vai inovando essa nossa molécula de sujeira. Uma vez que a sua molécula se sai, eu vou ter aqui a nossa dupla camada elétrica. Ou seja, algo carregado desse lado, com algo com a mesma carga aqui. E aquela coisa que os opostos se repelem. Então, os dois têm a mesma carga, consequentemente, eles vão se repelir. Vou falar de alguns tenso ativos. Aqui tem, basicamente, todas as nossas classes de tenso ativos. A grande maioria, eu já andei comentando aqui em outros momentos. Então, eu vou falar rapidinho. Os principais que nós temos é os nossos tenso ativos aniônicos. Então, aqui eles possuem carga negativa. Alguns principais tem o benzene sulfato de alquilo, que é extremamente barato. Com alta detergência. Só que ele é irritante. Dá ozônio para a secura do corpo cabeludo. Então, a gente usa ou em baixas concentrações. Quando ele é empregado. Lauril sulfato de sódio. A gente não usa muito, porque ele é solúvel. Em baixas temperaturas. Por mais que no Brasil, a grande maioria são altas temperaturas que nós temos. Já o Lauril sulfato de amônio. Eu troquei só contraíam. De amônio para sódio. Ele tem uma maior subsolubilidade. Isso aqui eu preciso ter um pH de 5 a 6. Não é o nosso pH ideal. Normalmente, a gente entra nos shampoos. Tem pHs maiores. Para abrir um pouco as nossas cutículas. Nosso cabelo. Fazer uma limpeza melhor. E aí sim, os condicionadores. Vão hidratar o cabelo e fechar a cutícula. Então, o shampoo. Normalmente, ele tem a tendência em. Tem um pH um pouco maior. Lauril sulfato mono etanolamida. Normalmente, a gente usa ele da forma de gel. Porque ele forma shampoos muito viscosos. Lauril sulfato de trietanolamida. Tem alta solubilidade. Só que ele também tem alto custo. Então, aí a gente só vai comprar ele quando encontra em shampoos mais caros. Lauril sulfato de forma geral. É um dos mais utilizados. É um dos mais consagrados no mercado. Porque eu não tenho muita equitação. Só bastante espuma. E eles são bioidegradáveis. Então, é bem comum a gente encontrar os nossos alquil sulfato. Alquil hétero de sódio. Também é muito utilizado. Boa solubilidade. Não tem agressão tão forte à pele e aos cabelos. E tem uma boa produção de espuma. O sulfocinato. Aqui, o sulfocinato. Ele não faz uma espuma. Mas eu posso juntar com o outro hormônio um bom blend. Dos dois. Alquil sarcozinatos. Então, eu tenho a junção de duas moléculas para formar ele. De ácido grato. E ele metil glicina. Tá? É... Esse aqui o sarcozinato. Também se chama de sabões interrompidos. São bons agentes de limpeza. E eles não são irritantes. Isetionatos. Ou seja, são duas moléculas. Também ele tem um bom... Um bom poder espumógeno. Bem parecido. Alça bonturas em baixa. Solubilidade em água. Metiltauratos. Também é obtido da tensão de duas outras moléculas. Só que ele tem baixa solubilidade em água. Então, às vezes a gente junta mais um misturativo. Para que fique bom. Tá? O meu éter eu já comentei aqui duas vezes. Não sei porquê. Agora vamos ver o tipo de shampoo aqui. Para ver o tipo de cabelo. Os cabelos secos. Que é aquele que eu preciso de um pouco de ação condicionante. Já no shampoo. Então, eu vou usar o Lauril Sarcozine. E Lauril Sarcozine de Sódio. Eles já vão fazer a hidratação. Então, para cabelos oleosos. Eu preciso de tensão ativos mais fortes. Como os sulfoxizanos. Sulfo. Sulfosunato. Que eles são um pouco mais fortes. E vão retirar essa oleosidade excessiva do cabelo. Aí, além dos tensão ativos aniônicos. Eu vou ter os tensão ativos catiônicos. Os catiônicos, a gente vai encontrar eles. Muito mais nos nossos condicionadores. Do que nos nossos shampoos. Isso porque ele tem carga oposta dos aniônicos. Transformando as suas características em propriedades anti-estéticas. Ou seja, vai tirar essa pequena carga que nós temos no nosso cabelo. Então, ele vai dar, se passear mais macio, mais maleável o nosso cabelo. Os nossos tensão ativos. Anfóteros, ele pode estar na forma ratiônica, aniônica ou não-iônica. Dependendo do pH que nós tivermos. Dentro de alguns exemplos de tensão ativos, anfóteros. Eu tenho nossos glicinatos. Tá? Ou anfoacetatos. Propianatos. Tá? Que são usados muito nas nossas formas. As partes causam boa inquitabilidade. Baixa inquitabilidade. E são muito desvisados com tensão ativos. Catiônicos e poliméricos. Pra trabalharem juntos. Os betanínicos. São aqueles que não irritam os olhos. Não é muito utilizado em shampoos de bebês. É esse shampoos de óculos da vida. E eu posso juntar ele com outros tensão ativos. Só que se eu estiver trabalhando em um shampoo pra bebê. A gente invita essa junção. Deixando só os anfóteros. Nosso tensão ativo não-iônico. É a segunda classe mais utilizada. Tá? Eles são mais suaves. E também muito utilizados em bebês. Tá? Além dos nossos tensão ativos. O que mais que a gente pode encontrar dentro do nosso shampoo? Eu posso ter os nossos expressantes. Que é que vão dar riscosidade. Quem que a gente usa pra dar essa riscosidade? Esse aumento de riscosidade? Alguns sais. Orgânicos ou inorgânicos. Pros shampoos a gente usa muito o coloreto de sódio. Então, vendo pra cá a gente vem retirando. Retirando. Que aí é o que a gente diz lá. O shampoo é sem sal. Quando a gente vê no balado o shampoo é sem sal. É que na verdade ele não tem floreto de sódio. Mas ele vai ter outro saio ali dentro sim. Que vai equilibrar essa viscosidade. Ele simplesmente retira o coloreto de sódio que vai dar essa viscosidade. E só isso. Tem nossos reguladores de pH. A gente tem normalmente também sim a levar o pH dos nossos shampoos. Como eu disse. Pra abrir as nossas cutículas. Normalmente a gente faz isso adicionando alcoololamidas. Só que a gente tem que tomar cuidado com alguns surfactantes. Por exemplo, os derivados de amônio. Porque eles contam de pH muito básicos. E eles vão liberar o gás amônia. E o gás amônia é tóxico. Então eu tenho que manter o pH um pouco mais baixo. Quando eu tenho esse tipo de surfactantes. Além disso, eu vou ter a presença de conservantes. Por mais que ali eu não tenha a nossa fórmula básica. Com poucos são derivados. É que tem a possibilidade de ter micro-organismos. Mas a gente tem que ter esses nossos conservantes. Porque às vezes no processo de fabricação. Eu posso ter a contaminação dos nossos shampoos. Com os nossos micro-organismos. E dentre os conservantes. Os mais comuns que nós temos. São os nossos parabéns. Outro tipo de conservantes. Os nossos antimicrobianos. Temos o BHT e BHA. Que além de ser conservantes. Eles vão ter de mim a oxidação. Ou seja, são anti-oxidantes. Além disso, a gente vai ter que ter aroma. Uma das coisas. Quando a gente vai comprar um shampoo. Em um mercado. Alguma hora. A primeira coisa que a gente olha. Além do rótulo é. Vamos ver se ele é cheiroso. Então o fato de eu ter um aroma agradável ao público. É importante. Só que a gente tem que ver se ele é compatível com os demais componentes do nosso produto. A água que nós usamos. A maior parte do produto. Ele é composto de água. Então a gente chama água de qualidade. Não pode ser um mapa simplesmente da torneira. A gente deve usar um baixo teor bacteriano. Para evitar a proliferação desses micro-organismos. E desmineralizar. Uma vez que eu posso ter alguns minerais. Que irá precipitar os nossos princípios ativos. Formando então ali duas fases. Por exemplo, tá? Então paralelo surgindo da parte de cosméticos. Mas esse processo de desmineralização. A Coca-Cola. Ela é uma das águas mais puras. Que se tem. É a fabricação de Coca-Cola. Porque se eu tiver traços de alguns metais ali dentro. Ele se separa exatamente em duas fases. Formando uma fase extremamente escura. Embaixo de caramelo. E os nossos compostos. E ficando o resto da garrafa de água. É a água transparente. Então se eu tenho, por exemplo. A presença de ferro. Na água do... De preparo da nossa Coca-Cola. Ele separaria nas duas fases. Então eles fazem esse controle. Muito bem feito. Para desmineralizar a água. Para daí fazer o preparo da Coca-Cola. Tá? Então só um parâmetro aí. Que a gente pode ver o quanto a água é importante. A água que nós temos para fazer aí a Coca-Cola. A gente faz o processo normalmente de osmose reversa. É aquela que realmente tira qualquer coisa que tenha na água. Ficando só a H2O. É um processo semelhante ao processo de desainização que acontece lá em Dubai. Em regiões ali que tem falta de água. Isso depende da água do mar. Onde a gente tira todos os sais. E por exemplo, no bairro, no bebê. A gente acrescenta sais depois. Para ficar uma água mais rica. Mas na Coca-Cola, por exemplo. A gente não pode ter nada disso. Se não eu separo as duas fases. Tá? Então desmineralizar a água é algo de processo cotidiano dentro de uma indústria. Tá? E muitas vezes o processo mais importante que nós temos ali. Dentro do nosso shampoo, nós temos algumas opções de apresentação. Eu posso ter shampoo líquido, gel, aerosol. Porra. Hoje a gente tem diversos tipos de shampoo aí. Para diversos gostos dos nossos clientes. Tá? Os shampus para cada tipo de cabelo. Então aqui. O shampoo para cabelo normal. Que é aquele cabelo. Onde tem uma produção de esferro. Dito natural. Sem tratamento químico. Posso usar um pensuativo comum. Por exemplo, aureusulfato de sódio. Porque já é um cabelo muito bem balanceado. Já cabelos secos e desindicados. Eu tenho que ter um baixo poder de limpeza. E um maior condicionamento. Para que a gente consiga proteger esse fio. E não perder mais massa ali. Então quantos que são cabelos secos e desindicados? Cabelos com tinturas, alisados. Ou que lava-se e seca muito. Aí a gente vai perdendo nossos cabelos. Outros cabelos que são secos e desindicados. Normalmente são os cabelos idosos. E muitos que são cada vez mais fracos. E aí é assim de jeito nossos lauril sulfatos. Também. Por ser mais delicados. E já os nossos cabelos oleosos. Como a própria mãe me diz. Eu tenho muito mais sebo do que o normal. Então eu tenho que retirar esse excesso de sebo. Então eu tenho que agente detergentes mais fortes do que os normais. A gente usa muito isso aqui. Além de cabelos oleosos. Para quem é adolescente. Aonde devido a mudanças hormonais aí. Tem entre os cabelos mais oleosos também. O uso diário. É aquele que eu tenho alta produção de sebo. Temos também os nossos xampus. Para bebês. Que é aquele que vai ser mais suave possível. Para não agredir tanto a pele do nosso bebê. Eles não podem também evitar os olhos. Xampus suaves. São para cabelos sensíveis. Ou com problemas no couro. Cabeludo. Como por exemplo tem a matite. Onde em alguns casos eu gosto de ter. Carne viva ali no couro cabeludo. E xampus para limpeza profunda. Como o nome diz. Eu tenho xampus mais fortes. Produtos com detergência maior. Só que eles só devem ser usados no máximo uma vez na semana. Senão a gente vai desregular todo o nosso cabelo ali. Os xampus com medicamentos. Que eu posso mandar manipular normalmente. São aqueles que eu vou ter um medicamento ali. Para tratar uma escamação. O purido presente ali no nosso couro cabeludo. E para finalizar essa primeira parte. Os xampus profissionais. Que é aqueles que a gente tem uma alta concentração. E vai ter que ser diluído em até 10 vezes. Para ser utilizado. E dentro dos salões. Os profissionais. A gente divide em dois tipos. O pré-corte. Que é só para fazer uma lavagem inicial. E o pós. Procedimento cúmico. Que é para realmente retirar qualquer resíduo de produto. Que tenha ficado ali. Beleza? A gente termina a parte do xampu. Vamos dar uns 10 minutinhos. Só para respirar um pouco. E a gente vai com os condicionadores. Fechou? Ui, falei.